Quem são esses dois jogadores? Beletão e Rock Jr. Fácil. Eu não quero falar o nome dele, não. Não quer também? Não merece nem citar o nome? Por que eu tenho que falar que ele é Rock Jr.? Não tem que falar que é Rock Jr. Não tem que falar que é Rock Jr. E esse aqui? Tem que jogar mais um pouquinho, mas me fala o nome dele. Não faço ideia, eu. Esse aqui é novo também, tá? Pelo uniforme dá pra ver. Relativamente. Esse aqui foi campeão do Penta, então não é tão novo assim. É do Real, mas eu não sei o nome dele, não. Miletão. É do Miletão. Esse aqui? Esse daí, não. Esse aqui é o... O... O Junior. Esse aí é o... Eu não lembro, não. Esse aí eu não sei nenhum dos dois. Nenhum? Quem é esse? Quem é? Quem é, Matheus? Éder Miletão. Éder Miletão. E quem? Marcelo. Marcelo.